VEIA! SEUS MERDA! SEUS CAMPERS! SEUS LIXO! Bora! Bora vagabundo! Vagabundo aqui em cima! Vagabundo aqui em cima! Boa time mate! Filha da puta! Salva o nosso time mate! Dozeiro! Venha dozeiro! Venha! Venha seu merdinha! Venha! Venha seus merdinha! Eu sempre acho que tem um cara ali! Sou muito burro mano! Venha seus merdinha! Venha! Procura de alvos! Nossa! Não é possível! Mano! Não é possível! Nossa! Seu morro pra esse cara! Meu Deus! Estamos no streak aqui viado! Vai vir uma galerona aqui! Vem! Vem filhão! Caralho! Tô com medo de avançar! Mas vou ter que avançar! Só porque eu... Nossa senhora! Meu Deus do céu! Caralho mano! Vamos vazar daqui! Cadê os caras? Olha lá! Vagabundo! Olha lá! Vagabundo! Vagabundo! Olha lá! Ai! Não! 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 Pelo amor de Deus! Tô jogando com a porra de um revólver! E os caras camperam com a porra da doze mano! Não é possível! Caralho! Esse teammate é ruim mano! Meu Deus! Tadinho do teammate! Nossa! Caralho! Foi mal ir irmão! Ai! O mesmo dozeiro! Vem! Nossa! Que ódio! Vagabundo! Vai ficar aqui em cima mesmo! É foda! Os caras estão com três minas dentro da casa! Meu Deus mano! É o cúmulo cara! É o cúmulo! Não dá esse STG aqui agora! É o cúmulo mano! Faço no vídeo pra matar esses vagabundos! Meu Deus mano! Olha o nível que os caras chegam! Olha o nível que os caras chegam! Mano! Não tem condição! Nossa! Não tem condição! Eu quero muito matar esses caras velho! Eu vou lá! Eu vou subir lá! Vem! Vem! Seus merda! Seus camper! Seus lixo! Porra! Vem! 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 Tem que ser muito camper pra fazer uns bagulho desse! Vem! Você não vai levar ninguém por trás não! Você não vai ver meu radar também não! Vamos! Vambora! Ai! Ai! Coitinha! Vem! 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 Ai! 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 renegada. Teve vagabundo aqui em cima. Ah, não, mano. Meu Deus! Ah, não, mano. Nossa, cara. Chega a dar desgosto jogar com esses caras, velho. Pelo amor de Deus. Caralho, mano. E o C, seu merdinha? Cadê seus amiguinhos? Vem, dozeiro. Eita, porra. Lógico, mas morrer no quê? Na mina, né? Morrer pra arma? Que dia! Que dia! Nossa senhora! Os caras querem brincar de camperar, velho. Deixa eu ver se eu acho um sniper aqui. Pior que não tem. Tem, não. Ixi, ó. Beleza. Beleza. Perdemos a superioridade de fogo! Algo bonitinho, senhor! Tá certinho. Continuem assim. Salvamos, velho. Cadê? Nossa, vai ter cara lá de novo, velho. Porra, os moleques não desistem, hein, mano. Estamos sofrendo, pesadas baixas. Nossa, mano! Esse cara não vai sair dali, velho. Pelo amor de Deus! Para de ser merda! Olha só a minha jogadinha. O que eu fiz? Ah, só vai ter dois caras. Porra. É pistolita nervosita. Pistolita nervosita. Nossa, foi mal aí, cara. Apela, não. Ah, porra, tio. Ah, mas tinha que ter um lixoso aqui, né? Vem, meu irmão. Vaza. Vaza, que aqui não tem conversinha, não. Aqui não tem conversinha, não, vagabundo. Aqui é balita atrás de balita. Ai, ai, ai. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. É lógico que vai ter aquele cara ninja. Aquele cara maneiro que joga pra carai. Ah, não, mano. Não, não. Nossa, cara. Deixa eu ver. Ah, é, realmente. Precisa de muita habilidade. Muita habilidade. Porra. Moleque escondido, velho. Escondidinho ali. Vem, dozeiro. Ixi, ele ainda vai me matar dessa distância, velho. Ai, seu merda. Porra, eu só morro pra esse cara, velho. Caralho, mano. Vou tacar a faca nele. Mata esses trouxas aí, teammate. Cuidado com os doze. Uuuh, uuuh, uuuh. Pistolero, está chegado. Para de dar uma pistolada no bumbum. Pistoladinha no bumbum. Cadê os caras? Ó um... Ó um felo aqui. Deixa eu tacar uma faquinha nele. Toma. Foi um ultimate. Eu tava zoando aqui. Aí você acabou morrendo, né? Minha vida. Quase que eu mato esse trouxa. Ixi, mas... Cadê o resto? Fudeu o resto dos caras. Ih, fudeu, galera. Fudeu, galera. Corre. É lógico. Nossa, meu Deus, mano. Que ódio que eu tô desse cara, velho. Mas que ódio, mano. Aqui não. Que nós é pistoleiro e é sniper ao mesmo tempo. Morre, seu merda. Porra, finalmente matei o cara, velho. Caramba. Tamo no 17 barra 8 aqui. Tá maneiro, pelo menos. Tá da hora. Esse revólver é muito bom quando você usa ele sozinho. Quando você vai usar de dois, mano. Aí não presta, não. Porra. É o cara aqui. Eu nem vi, velho. Que viagem é essa, mano? Ih. Vamos vazar daqui. Vamos vir por aqui, ó. Ai, ai, ai. Fudeu. É, é, é. Não deu certo, não. Não deu certo, não. Estratégia aí não rendeu, não. Porra, eu só não peguei nenhum split nesse mapa aqui, velho. Não. Pode vir, seus dois. Mano do céu. Se eu mata esse cara. Mano, se eu mata esse cara, ia ser muito pica, velho. Caramba. Eu devia ter tacado uma faca, velho. Só que eu não tenho as manhas tão boas assim pra tacar de longe. Ai, pensei que eu tinha morrido, velho. Nossa, mano. Caralho, como assim, velho? É lógico. Nossa. Mano, eu acho que eu só morri pra esse cara. Eu devo ter morrido pra mais um maluco na partida inteira. Aqui não. Mais um, mais um. Aqui não. Aqui não. Vamos correr, vamos correr. É lógico. Ai, que delícia! 25 barra 12. Eu quero 30 kills, velho. 30 kills com a pistolinha. Revolver, quer dizer. Perdemos a superioridade de fogo! 30 kills de revolvinho na mão. Foi mal, ultimate? Mas não deu pra te salvar, não. Nossa senhora! Ah, não. Não vai dar 30, velho. Já tá em 70. Caralho, só se eu fizer uma cagada monstruosa aqui e conseguir levar uma galera, mano. Aí vai dar. Mas não tem ninguém por aqui. Os caras vão tudo spawnar, velho. De novo. Na cabine, na cabine. Nossa, mano. Na moral. Não! 27 barra 14, mano. Ainda perdi as duas partidas. É, esses caras dozeiro é outro nível, né? Dozeiro é uma coisa linda, mano. Meu Deus do céu. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.